Como é abril? Em Arraial do Cabo. E é lógico que serve também pra Cabo Frio e Búzios, toda a região dos lagos. Meu nome é Vanessa da Costa. E o meu é Bruno Buarque. Então, bem-vindos a mais um vídeo e vamos trocar uma ideia sobre o mês que vem. Hoje é dia 7 de março. Tá o óculos aqui. Tá muito sol, gente. Muito. A gente tá aqui, ó, na Laguna de Araruama. A gente tá onde a galera chama de Lagoa Azul. Tá mais pra Lagoa Amarela, mas é lindo esse brilho, sensacional. Um brilho dourado, né? Dourado. Ali no meio, a Ilha Galhada que a gente já mostrou a vocês no outro canal. Ali é Monte Alto. E a gente tá aqui curtindo esse lugar e viemos aqui pra ter esse cenário maravilhoso, pra gente fazer uma resenha de como é o mês que vem. Porque a gente sempre falou, e todo mundo que trabalha em Arraial, que mora em Arraial, fala que março é o melhor mês, né amor? É. Porque é pouco vento, é muito calor, a água normalmente fica clarinha. Quentinha. O movimento diminui, não aos fins de semana. Tá ficando bem cheio aos fins de semana. Sim. Mas abril é um mês que tem as mesmas qualidades de março. Sim. Né? E talvez tenha um calor gostoso e não tenha esse sol que tá, tipo, hoje, que tá machucando. Tá mesmo. Tá desidratando rápido. Gente, o sol tá... Você não tem ideia. E agora já é de tarde, tá? E você vê que aí tá insuportável ficar no sol. Até eu vim de boné, óculos, tudo hoje. Porque, gente, tá muito, 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 muito quente. E o mês de abril não é tão diferente, né? Claro que a gente tá passando por uma época de muita radiação, né? Solar e tal. Então queima mais um pouco mesmo. Mas o mês de abril é um mês que também dá menos movimento na cidade, ou seja, menos trânsito. Menos trânsito. Concorrência menor, ou seja, os valores começam a melhorar. Hospedagens, passeios, começa a ficar um pouco mais em conta, né? E é um mês que não chove quase nada também. Quase não chove. Quase não tem chuva também em abril. Na verdade, arraial, é difícil chover, né? É. Janeiro, que tem aquelas pancadas enormes de chuva, né? Fevereiro ali. Mas março, abril, maio também é muito bom. É. Junho tem época das baleias. Sim. Mas o assunto é abril. Então vale a pena vir em abril? Com certeza vale a pena, gente. Vocês vão ter também dias lindos, sensacionais. Tem feriado em abril? É, semana santa, né? Semana santa vai ser em abril. Então vai ser dia 29, já começa, porque é sexta. Então, se tiver feriado no mês de abril, gente, vai ser aquelas regras da outra temporada. De estar lotado, de ter trânsito. Lotação de barco. De lotação de barco. Da talaia, tá cheio, você tem que ir de manhã cedinho, esperar lá na vaga, lá na fila. E dia 21 também. Dia 21 de abril. Ah, é o tiradente, né? Então se liga então nos feriados, porque esse enche não tem jeito. Se você puder vir fora feriado, gostar da cidade mais tranquila, com certeza dia de semana. Até fim de semana, mas fora feriado, não vai ser tão lotado quanto no verão, né? O dia de semana vai ser sensacional, sempre mais vazio. Então hoje, domingão, já saiu um vídeo hoje falando sobre o lastreamento, sobre o mergulho com nadadeira, sobre roupa de neoprenha, um vídeo diferente, a gente nunca tinha falado muito específico sobre isso. E a gente veio aqui pra poder dissertar pra vocês sobre o mês de abril, porque sempre a galera pergunta, quando vai chegando o mês, a galera quer saber como é, né? E tem vídeos do mês de abril. Vocês estão sonhando muito? Bastante. Nossa Senhora. Vamos ver se tem cavalo marinho ali. A gente já vai andando olhando pro chão, que aqui já sabe, né, galera? Aqui é o lugar dos cavalos marinhos, né? Vai que tem. Então é um mês que se você estiver tirando férias, se você tiver a opção de vir em abril, vale muito a pena de verdade, gente. É um mês que não perde nada pra março também, ainda tem calor. Na verdade, até junho, né? Se tiver um solzão maneiro, dá calor pra caramba, faz bastante calor. A gente pegou junho com 32 graus. A gente tem uns tocos de madeira aqui, gente, que é onde os cavalos marinhos ficam. Só que isso tá ficando fundo, a gente não sabia que era fundo. A gente não vai dar pra gente encontrar essa profundidade, não. A gente já vem andando ali procurando, mas não achou nenhum aqui, não. E a laguna é conhecida por ter bastante cavalo marinho. Lembrando que não pode pegar, não pode tocar, tá, gente? Só pra você ver o que a gente acha aqui. Não dá pra ver, não. Bom, esse não é um vídeo muito longo, esse é um vídeo curto, porque a gente não tem muito o que falar do mês de abril. Lembrando que mesmo sendo abril, por ter baixa temporada, é bom antecipar os passeios, né, gente? Ah, isso é as reservas de hospedagem, passeios e tudo. Deixa pra cima da hora, não. O ideal, quem vem com bastante tempo, assim, com uma semana, é fazer uma atividade por dia, pra vocês conseguirem descansar e curtir também, sozinhos, né? Conhecer a cidade, conhecer as praias, é sempre válido. E aproveitar bastante, porque é vazio, né? Não tá tão cheio. Só que se você agenda pro fim de semana, por exemplo, e você só tem essa data, se for, assim, uma semana, mas com o fim de semana no meio, acaba que você, agendando antecipado, se programa melhor em relação à atividade, porque os barcos lotam, passeios de burro também são limitados. Se você for estar aí, tipo, durante a semana aí, fim de semana, tenta fazer seus passeios durante a semana. Não precisa ter as praias mais vazias, os passeios mais vazios aí, tá bom, gente? Bom, é isso aí. Se você quiser saber como chegar aqui, como chegar nesse paraíso, esse lugar maravilhoso, essas espumas aqui é de sal, tá, gente? E se vocês quiserem saber como chegar nesse lugar, que foi um dos responsáveis pela evolução do Brasil, né? Pela colonização, a produção de sal. Depois, agora, na época da indústria, a alcalis também utilizava muita laguna aqui, né? Então, aqui foi palco de muita coisa pro Brasil. Primeira rebelião foi por causa do sal, que Portugal não deixava o Brasil produzir, porque trazer de lá era mais lucrativo, e aqui os índios já produziam sal, né? Então, se quiser aprender a chegar aqui onde a gente tá, porque a laguna tem vários lugares que a gente já ensinou a chegar, né? Ilha do Amor, Ponta da Caíra, Ponta das Coroinhas, Ilha da Maçambaba, Monte Alto, Figueira, Ponta do Capim, Araruama, ali, fica na laguna também, o nome, né? Laguna de Araruama, o município de Araruama também fica virando a laguna, assim como praia seca, que é distrito de Araruama, Iguaba, e São Pedro da Aldeia, e Cabo Frio, e aqui é Arraial do Cabo, então são vários municípios que envolvem a laguna, ela é linda, tem muita coisa pra vocês conhecerem aqui, então tá aí no final pra vocês. E se vocês quiserem conhecer mais ainda da laguna, vai no canal Jet Vibe, porque lá a gente mostra muita coisa que a gente não consegue mostrar aqui no canal Casal Vique. Deixa o like e compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo. Ah, e fica com as imagens aí do pôr do sol desse lugar maravilhoso que a gente tem guardado aqui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto